Música Chegou o grande dia pra gente se apresentar e concluir esse curso que foi muito legal. Depois desses meses de muito aprendizado, muitas emoções, foi o máximo e vai ser muito especial estar com os colegas no palco, apresentando essa obra maravilhosa, que é a do Ivan Lins. Eu tô muito ansioso, mas é uma ansiedade boa, assim, ansiedade de querer apresentar o trabalho feito, o trabalho pronto e saber a resposta do público. Eu tô na melhor expectativa possível. Foi uma correria de apenas dois meses pra montar, pra se conhecer, pra trabalhar e entrosar esses atores, dançarinos, cantores. Nós nos relacionamos com pessoas de vários núcleos da arte, né, de música, de teatro, de dança. Foi muito proveitoso, o processo foi muito proveitoso mesmo, tô feliz com o resultado. O resultado do trabalho bem feito, super gratificante que a gente teve aqui durante esses meses. E acho que o espetáculo tá bem bonito, é uma homenagem bem bonita ao Ivan Lins. E o mais bacana é que, assim, eram pessoas muito diferentes e que a gente criou um elo, um elo de amizade, um elo de respeito, um elo de admiração. E foi um processo sem disputa, foi um processo humano, foi um processo de torcida, de um torcer pro outro, de querer ver o outro melhorar. E isso não tem preço. E o coração apertando de saudade, porque realmente a gente criou laços muito fortes. Nós compartilhamos muitas coisas nessa temporada dessa oficina, porque por si só já foi uma grande temporada. Foram dois meses, né, de trabalhos intensos, de muita entrega, de muita dedicação. E espero que vocês gostem do resultado. Que seja legal, que seja divertido e que a gente faça tudo que a gente ensaiou. Legenda por Sônia Ruberti